E aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, hoje não é dia de descarte. Hoje eu estou num condomínio novo, um condomínio que a gente nunca veio. Porém, não é dia de descarte. Gente, fiquei sabendo no grupo que essa casa aqui, que está aqui na minha frente, a moça da casa está doando tudo. Aí eu vim e falei, amor, vamos lá pra ver se a gente encontra alguma coisa que a gente quer, né? Até mesmo cama pro chefinho e algumas outras coisas que a gente quiser. E a gente já pega e já faz um vídeo pra todo mundo aí, né? Pra todos vocês. Cara, eu cheguei aqui, a casa está em manutenção, está fazendo algumas coisas. E a dona não está, mas eu já olhei lá dentro. Gente, tem bastante coisa mesmo pra doação. Já tem um casal lá dentro procurando algumas coisas que eles querem. Eu também já escolhi algumas coisas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora pro vídeo! Galerinha, cheguei aqui na casa, ó. A gente está, ó, repleto de coisas. Vou filmar aqui pra vocês. O chefinho está aqui comigo. O chefinho está lá no carro com as crianças. Gente, o que vai doar aqui? Esse sofá branco, enorme. Só que ele está com o tecido ruinzinho, né? Porque ficou aqui na área de lazer e tomou muito sol, gente. Mas daí a moça falou, a dona da casa, coloca uma capa e fica ótimo. Será que hoje é dia de férias? É combinado? Porque lá estão a piscina. Ali estão a piscina? É porque é a piscina da casa deles, ó. E hoje é sábado, então... Olha lá, ali, ó. Aí, galerinha. Tem esses... É... Lançol, né? As coisas de cama, que ela vai doar. Esse rack aqui, ó. Ela também vai doar. Porém, a gente não precisa, né? A gente já tem em casa. E tem um casal aqui também que vai levar. Ficou de levar. Aí, essas cadeiras, ela está doando. Também eu não vou levar porque eu não tenho onde colocar. Aí, ela está doando esse aqui também, ó. Eu acho que eu vou levar esse. Esse ou aquele. É um jogo, né? Na verdade. E eu não sei não, mas eu acho que eu vou levar os dois. Aí, eu vou ficar com esse aqui. Que eu amei. Vai combinar com a minha mesa lá de madeira, ó. Vou levar o vaso também. Esse aqui não. Esse aqui eu ia pegar, mas ela falou que vai ficar na casa, né? Porque aqui é a casa de férias, tá? E eu escolhi também uma cama de casal. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. E também eu escolhi uma cama de casal. E escolhi uma cama também pro chefinho. Aí, agora eu vou ver o que tem de desmontado já. E se precisa desmontar, pra gente colocar já no carro. Só que a gente não tem onde levar. Fui atrás de frete. Cuidado, filho. Fui atrás de frete. Como hoje é sábado, tá difícil arrumar frete, gente, pra cá. Aí, deixa eu virar pra cá, porque a iluminação ficou melhor. Aí, tem um rapaz que tá trabalhando aqui, né? Que tá fazendo a reforma da casa. Ele tem uma van ali fora. Aí, ele falou que empresta pra gente levar o que a gente precisa. Olha que maravilha, gente! Então, a dona chegou. Eu tô aqui com ela. Só não vou mostrar ela, tá, gente? Não vou mostrar as pessoas aqui também, por questão de ética, né? Isso aí é um livro de decoração, filho. Aí, gente, eu vou já separar as minhas coisas. Depois eu vou mostrar tudo em casa pra vocês. Eu vou mostrar algumas coisinhas no caminho, tá? E é isso, galerinha. Então, bora. Vamos que vamos! Galerinha, essa é a casa. Tá em reforma, tá vendo? Não vou mostrar muito lá dentro em detalhes, tá, gente? E as crianças tão dormindo aqui, ó. E a gente vai aproveitar que eles tão dormindo pra pegar as coisas, ó. Peguei um espelho. Tem um grandão lá que eu vou pegar também. Vou levar. Aí, eu peguei dois quadros, ó, de decoração. Bem bonito. Ó o outro. Tá vendo? Pra colocar lá em casa. E o chefão foi buscar lá agora a cama de casal. O colchão. E a cama do chefinho. Se tiver cama também lá menorzinha pros gêmeos, eu vou pegar também. Aí, já tem um casal lá dentro saindo com algumas coisas, ó. Então, vamos levar também pra eles. E eu já vou guardar essas coisas aqui no carro. E aí, tem essa van aqui, ó. Que o cara liberou pra gente conseguir levar as coisas que a gente quer. Ih, hoje a gente vai lavar a jega, né, gente? Vai ser, assim, um descarte de luxo mesmo. Descarte não. É, porque na verdade é descarte, né? Ela tá descartando. Ela tá doando. Ela tá desfazendo, né? Mas ela não vai colocar na rua. Ela colocou no grupo falando que era pra gente vir pegar. Quem quisesse vir pegar, ficaria à vontade. Essa casa é uma casa... Não sei se eu expliquei aqui, não sei se foi só no Stories. Então, essa casa, gente, é uma casa de férias, sabe? Essas pessoas que tá em férias, vêm pra Disney. Aí fica aqui. É uma casa de vacation, né, que eles falam. E fica aqui como tá em reforma. E essa dona mora aí no Brasil. Então, ela vai tirar todas as coisas que tava aqui pra reformar e colocar tudo novo. Olha que maravilha. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz, gente. Porque é difícil isso acontecer, né? Só que nos Estados Unidos mesmo. Porque no Brasil, pra descartar algo ou doar, é quando tá realmente não dando pra se usar mais. Porque aí os brasileiros, né? Nós, brasileiros. A gente emenda, reforma, faz de tudo pra não poder jogar no lixo. Mas aqui não. Eles enjoam, eles jogam tudo fora, doam e compram outro. Aí, ó. A chefão tá colocando as coisas lá dentro, ó. É um negócio pesado da mulher. Lógico, a gente vai dar uma boa limpada, né, nisso aí. Porque a casa tava parada, fechada. Eles comprou essa casa, né? Tipo assim, eles comprou essa casa aqui que tava parada, né? O aluguel dela mensal é uns 8 mil dólares. Por dia, 7, 700 dólares. Quanto será que eles pagaram nessa casa? Ah, barato não foi. Você chuta o quê? Um milhão? Eu acho que sim. De dólares, né? De dólares, meu filho. De dólares. Tem bala na agulha, hein? É. Ou seja, esse descarte aqui não é nada, né? Não é nada pra eles. É um milhão. A casa é imensa, gente. E tem piscina ainda. Tem. Então, tipo assim, eles tão desfazendo desse pra pegar e colocar tudo novo, né, amor? Colocar novo, mano. Coloca tudo na frente de casa e compra o novo. Tem muita coisa pra doar lá em casa. Tem. Tem muita coisa. Muita, muita, muita. É a mesma coisa que a gente pega, né, nos vídeos. A gente pega pra doar. Olha lá, ó. Esses quadros, ó. Peguei tudo, ó. Esse vaso de planta também. Bastante quadro de decoração. Ó o espelhão. Que lindo. Aí aqui tem uns forros de cama, uns negócios de cama, que eu vou botar tudo na máquina. E é isso. Tamo indo ali em casa. Pra quê? Pegar uma chave. Parafusadeira, porque... Desmontar a cama, né? A que tinha desmontado, o chefinho não quis. Ele criou uma lá com detalhes em preto. Realmente era mais bonita, né, amor? Tá mais novinha. Aí ela falou, não, pode levar. Aí tem que vir em casa e pegar a chave. Então estamos a caminho a uns 20 minutos. Lembrando que 20 minutos aqui é perto, tá? Não é igual aí no Brasil, que 20 minutos é longe, né, mano? Então a gente vai deixar as coisas que a gente pegou e colocou no carro lá. Já vou botar pra lavar também. E depois vai voltar a pegar a cômoda, as coisas. A cama, colchão, e... A gente vai ficar com a foda. Vai passar agora no Burkica. E aí! Paramos aqui, deu uma passadinha no Burkine. Olha lá, o chefão já morrendo engasgada ali já. Um, um, um. Criança lá, ó, comendo, ó. Olha aí, já acordou só o Jordan, que tá dormindo ainda. Eu vou sair pra ver a Cristal ali, que ela tá... Eu acho que fez cocô, né, amor? Aí aqui, gente, eu fiquei doida com o tamanho disso aqui, ó. E eu achei que ia vir grande, mas não tão grande. E já já eu venho secar essa garrafa aí, porque pra ver é uma garrafa, não um copo. Aí tem um hambúrguer pra mim lá, batatinha, olha o tanto. Pedi um sorvetinho, só que na propaganda ali era enorme. Aí veio um quadradinho ali, mas tá maravilhoso. Nossa! Acó que é doído, né? Estivadíssimo. Nossa, especialmente quando você tá entalado com alguma comida, você bebe ela. Amor, isso aqui tem um litro, não tem? Cento, sei lá. É enorme. Porque esse eu já tenho, mas eu sei, pelo menos uns 800 pra um litro. Batata aqui tem a rolé. Não sei o que eu como primeiro, se é sorvete, se é batata. Ah, a Cristalzinha tava chorando. Tinha nada não, é porque ela queria mais batata. Ela queria um potinho de batata. Agora tá, quietinha. Ó, galerinha chegando aqui no condomínio, de descarte, né? A gente ia pra casa. É, a gente ia pra casa pegar as ferramentas. O chefão já pegou, já estamos voltando aqui. Você trouxe, né? Pelo amor de Deus. Aí choveu, a gente tá com medo de ter molhado a cama, porque ficou dentro da van. Se o cara não fechou, molhou. Eu acho que ele deve ter fechado, sim. Porque tem tecido lá, tecido de linho. Então pode ser que molha, né? E estraga. Também molhou, não acho que não dá nada, não. É. Botou, fechou, lavou, tá novo. Chegando. Esse condomínio aqui é fechado. Só entra com permissão, entendeu? Ah, não. Eu já cheguei ali e apresentei esse paper aqui, ó. Não, eu já tava pensando no dia do descarte, entendeu? Mas não tem como, porque é tudo fechado. Mas era um dos condomínios que a gente queria chegar aqui, né, Or? Pra poder gravar. Só tem gente com dinheiro, né, Or? É. Ah, ele fechou a van. Fechou a van. Chegava até o caminhãozinho, Raul, agora. Chegaram o caminhãozinho, Raul. Não, acabamos chegando a voadora. Já estão levando as coisas lá, pô. Olha lá. Mas a nossa tá separada já, né? Então tá tranquilo. Olha lá, aqui esse caminhãozinho, nós é o lugar louco. O povo levou, foi tudo. Pois é. Ah, é porque tem caminha de menina também. Ah, segurada aí, tiozão, que ainda vai dividir essa montadela aí. Então, nós ia alugar um caminhãozinho desse. Mas, cara, o rapaz vai levar pra nós por 50, né, mãe? 50, agora é um caminhão desse que sai uns de 70, assim, um pouco. Olha a situação. O cara falou, eu já trago de volta. Essa parte 80. Olha aí. Não tamo conseguindo colocar aqui, lembrei. Da época que eu era pobre, viu, chefe? Cara, vai, vai. Olha o desespero pra poder colocar o colchão. O colchão vai sair de lá só o pó. Vai, vai, não? Vai tentar fechar a porta? Tem que estar com o mesmo aqui, ó, liberado. Pera aí, então. Vamos, 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 vamos raciocinar. Nossa, o colchão tá igual sardinha já ali dentro, enlatado. Cara, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar... Ô, Mar, esse colchão dobrado não cabe lá atrás do carro? Agora vai. Agora foi. Aê. Dá licença, mioto. Olha lá como o colchão tá. Olha lá. Meu Deus do céu. É doido igual nós. Ai, pega a bolsinha de ferramenta. Nossa, eu achei que a porta era na automática. Não, agora acabou. Não, tem aquele armarinho, lá vai no carro, né? Que é lá, né? Coloca lá, dá pra ir no carro. Galerinha do céu, pensa no suador que deu pra colocar tudo dentro do carro. Ainda tem um colchão aqui, ó. É, colchão, cama, mano. Tem o colchão do chefinho aqui no meio pra gente não ter que fazer duas viagens e pagar duas vezes. E ainda tem uma cômoda pra pegar, mas aí a gente vai deixar pra pegar amanhã, o chefão vem sozinho, abaixa o banco do carro, vira uma van, né, esse carro. Aí ele consegue pegar a cômoda sozinho. Eu ia pegar uma cômoda pro chefinho, mas chegamos ali e a moça já tinha levado, entendeu? Já tinha um caminhão ali. A moça já deu o... Ixi, mania. Aí... A moça já deu o brasileiro ali. É, e era uma brasileira mesmo. Aí a gente vai pegar uma outra, mas tá ótimo, tá ótimo demais. Quero fazer uma denúncia. Densa no calor. Quero fazer uma denúncia. A americana me roubou meu isqueiro. Ah, é, o chefão emprestou um isqueiro ali pra americana e ela não devolveu, não. A americana roubou meu isqueiro, paguei 50 centavos naquele isqueiro. Nem precisa pedir de volta, deixa. Não, é. Já foi. Ela deu o brasileiro em mim, filho. Agora a gente tá voltando pra casa, ó, que eu falei. Tava chovendo e agora já tá sol. Pega a água dele ali, ó. Esse clima muda muito rápido aqui da Flórida. Tem que ter noção desse clima aqui, cara. É bizarro. Às vezes tá caindo raio, trovão, trovoada e o sol já tá... Nem sei se eu já ia comentar aqui e filmar que tava chovendo, mas tava, gente. Um toró, raio, caindo tudo. Só faltou furacão. E de repente agora sai o sol. Galerinha, já chegamos em casa, já levamos bastante coisa lá pra dentro. Ó, aqui as coisinhas que a gente trouxe. Alguma das coisas, né? A gente trouxe. E a gente não subiu. Mas já levamos bastante coisa lá pra cima. Eu vou filmar pra vocês. Já vão tá montando. Mas você vai ver a bagunça que tá lá. Eu também tô fazendo rango. Desvaziou o colchão? Olha aqui. Como que tá a bagunça? Aí o colchão de ar a gente vai murchar, tirar dali, né? Aqui tá o colchão que a gente trouxe lá. Gente, o colchão que a gente tinha escolhido era um outro. Quando a gente chegamos lá, a moça já tinha levado e enfiado no caminhão. Aí esse negócio aqui, ó, era de uma outra cama também que a gente tinha pegado. Não era essa. Mas chegou no fim, tinha essa lá. Foi o que deu pra trazer, entendeu? O que a gente deveria ter feito? Levado as ferramentas. Nunca lembra. E tirado as coisas, né? Que a gente ia pegar logo. Mas a gente esqueceu, daí a gente teve que vir pra casa buscar a ferramenta. Que é necessário, né? Ter e lá ninguém tinha. Por mais que tinha gente lá trabalhando. Aí quando a gente chegou, as coisas que a gente tinha escolhido, alguns já tinham levado. Quem chegou primeiro leva, né? É assim. Mas tá ótimo, entendeu? A cama tá bem novinha. O colchão também. Isso aí é de menos também. A gente pode trocar conforme o tempo, entendeu? E, nossa, tô bem feliz, bem contente. Né, filho? É, cama nova. Mãe! Oi! Vem aonde? Aqui! Olha isso! É um bicho! Nossa, é um bicho! Achei de... De bichinho lá, um bizarrinho. Vem! Oi! E ele fica doido, ó. Vem, filha! Três! Três! Eu tenho outro colchão, que é o do chefinho. Essa cama a gente já tinha colocado lá na van, então ninguém teve capacidade de tirar dentro da van, né? A gente já foi esperto e colocou, ó. Então, esse aí a gente trouxe mesmo, foi o que escolheu. Só que o que a gente tinha escolhido e falamos, ó, esse eu vou levar, esse eu vou levar, vou em casa buscar a ferramenta e voltar. Quando chegou já tinham levado. E a gente deveria ter levado e pelo menos escatado umas gavetas, né? E colocado dentro da van, mas a cabeça aqui não pensou. Aí agora eu vou filmar pra vocês com tudo pronto, ainda nesse vídeo. Olha isso, olha isso. Vê se eu aguento. Deixa, a conta aqui, ó. Com um cristal. Olha lá. Ela que tá me ajudando. Meu ciômeno me ajuda aí. Ela tá aqui, tô, tô, tô. Me dando os carabouzes. Aí eu já tô lavando ali, ó, os lençol. Já coloquei. Olha o tanto de roupa que nem vou guardar. E a cama de casal já tá pronta. Olha! O que eu vou fazer? Eu vou comprar um negocinho na Amazon de bolinha, porque eu vi que esse tecido aqui, ele junta umas bolinhas, ó. É, mas isso aqui é coisa básica, né, gente? Mas é... E a gente trouxe duas bases desse aqui, ó. Duas bases dessa aqui, ó. A gente trouxe uma errada, ó. Uma veio menor. Mas aí depois eu vou lá e troco. Aí esse aqui eu vou descer. Vai ser lá pra sala. E vai vir um outro aqui que é uma cômoda. Que daí a gente vai colocar a televisão em cima da cômoda. Que fica no alto, as crianças não mexem. Aí esse aqui vai lá pra sala. Porém, com esse aqui que a Cristal derrubou a TV, né? Então, não sei como que a gente vai fazer. Talvez a gente passe isso pra frente, que a gente acabou de comprar. Porque ele tomba, ele tomba. E as crianças, infelizmente, vai ficar mexendo nas gavetas. Infelizmente. Então, não sei o que eu vou fazer, gente. Enfim, depois a gente decide. Daí agora eu vou lavar... Tô lavando já, né, as coxas de cama. Falta só secar, que daí eu vou colocar aqui também. É, galerinha, a gente vai ter que ir lá mesmo no endereço pegar o outro box. Porque o box menor que tava aqui, a gente tirou e colocou na cama do chefinho. Aí ficou sem o box aqui. E o outro era de solteiro. Ai, gente do céu. Mas tá bom, já avisei a moça, ela já deixou separado. Aí a gente vai lá buscar amanhã. Aí a cama do chefinho ficou assim, ó. Né? Com o criado mudo ali. Já lavei todos os lençol, coxa. Tem o lençol embaixo, ó. Aqui, ó, também. Esse aqui é de elástico. O box tá aqui embaixo. E aqui ia vir a cômoda igual cama. Que era um jogo. Mas daí ficou, né? A outra menina levou. Tá ótimo. A gente tá pensando em colocar o computador do chefinho aqui. Então, não sei. Vamos ver mais pra frente. Mas super ele amou, gente. Ele amou. Ele amou porque ele tava precisando, né? Eu só achei muito alta. Muito alta, né? Bom que eles vão acostumando. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente, né, dos demais. Mas, como sempre, a gente mostra tudo da nossa vida. Então, a gente quer deixar registrado aqui esse momento, né? Que a gente adquiriu essas coisas. Foi de ótima, tipo assim, ótimo momento, né? Foi de ótima... Nossa! Muito bem-vindo pra gente, né? Que agora a gente começou aqui na América. Então, pra gente, tá sendo muito bem-vindo essas coisas. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Estamos quase batendo 50 mil seguidores. E eu fico muito feliz por todos que estão chegando agora. Pelos que já estão. E eu quero só agradecer vocês, galerinha. Por estar aqui sempre comentando muito, né? Eu adoro interagir com vocês. Então, deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar a chefa. Comente bastante. Que eu vou sempre trazer vídeos novos e maravilhosos pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!